Real Madrid fecha acordo para contratar Alfonso Davies do Bayern de Munique em negócio milionário. Olá galera por dentro da cancha, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje, vamos falar de mais uma transferência milionária envolvendo o Real Madrid. Antes da notícia, se inscreva no canal e ative as notificações. Assista até o fim do vídeo e se gostar deixe o seu like e compartilhe o vídeo. Agora sem demora vamos ao vídeo. De acordo com informações da rádio Cadena Ser, Alfonso Davies será jogador do Real Madrid na próxima temporada europeia. O lateral esquerdo expressou o desejo de jogar em Madrid e a imprensa já considera o acordo como finalizado. Davies chegará ao Real Madrid para assumir a posição de titular absoluto. Mendy, que atualmente ocupa o posto, sabe que seus dias no clube estão contados e busca um novo desafio. A chegada de Davies ao Real Madrid pode ter contado com a participação de Vinícius Júnior, que é amigo pessoal do defensor e teria ajudado nas negociações para convencê-lo a jogar na Espanha. O Real Madrid desembolsará cerca de 50 milhões de euros para contratar o jogador junto ao Bayern. O clube alemão ainda tenta renovar o contrato do atleta, mas sabe que seu destino é a Espanha. Davies terá um dos maiores salários do clube merengue, recebendo cerca de 10 milhões e meio de euros por ano. O Bayern está disposto a oferecer até 14 milhões de euros para renovar com o jogador, mas um acordo ainda é difícil. Defendendo as cores do Bayern desde 2018, o canadense deixará a Baviera com quase 200 jogos disputados e vários títulos conquistados, incluindo uma Liga dos Campeões. Para substituir Davies, o Bayern já está de olho no mercado em busca de um substituto. Ainda não há conversas com nenhum nome específico, mas Robertson, do Liverpool, é um alvo em potencial. Além de Davies, o Real Madrid também tem interesse em useá-la, porém é improvável que o Bayern queira perder dois titulares absolutos para um rival europeu. Turma da cancha, muito obrigado por assistirem. Comentem aí o que vocês acham dessa notícia. Deixem seu like e não esqueçam de se inscrever. Um grande abraço e até o próximo vídeo.